Salve, salve! Sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil. Estou com um monte de abas abertas no meu computador para mostrar para vocês um panorama de tudo o que está acontecendo nessa relação complicada da política com a saúde pública do Brasil durante a pandemia do coronavírus. No meu vídeo anterior, eu mostrei o quão vagas foram as declarações do novo ministro da Saúde, Nelson Tai, após a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele havia dito na quinta-feira que não haverá nenhuma mudança radical, referindo-se ao isolamento social temporário. É fundamental que a gente tenha informação para definir qual é o melhor tipo de isolamento. A gente vive nessa incerteza e insegurança de não saber quando isso acaba. Ou seja, como eu resumi no Twitter, só sei que nada sei, mas que o chefe quer o povo na rua, o chefe do presidente Bolsonaro. Nelson Tai, no dia seguinte, no seu discurso de posse, não disse nada que pudesse indicar um caminho, como registrou o antagonista na mesma linha do meu comentário. Não falou em isolamento social, a não ser que as ruas desertas parecem um filme, mas fez referência a um antiviral que estaria mostrando bons resultados para fazer média com o novo chefe. Tai afirmou também que precisa reunir informações sobre a pandemia, ou seja, voltou a falar nesse tom, e formar a sua equipe como se houvesse tempo. Ele disse ainda que no final o foco é nas pessoas. Nelson Vago Tai brincou o antagonista, virou inclusive o título da postagem. E nessa posse do novo ministro da Saúde, Jair Bolsonaro reforçou que tem uma visão um pouco diferente de Luiz Henrique Mandetta sobre a pandemia do coronavírus. É aquilo que na véspera ele tinha chamado de visão mais ampla, posando de alguém que estava preocupado com mais elementos do que a vida. Eu tenho o dever de decidir, eu não posso me omitir, eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. E aqui eu tenho que fazer um parêntese. Quando o povo supostamente acreditou no Bolsonaro, porque muita gente vota simplesmente contra o concorrente, que no caso era o PT, e muita gente não queria que o PT fosse eleito, mas é claro que teve muita gente que acreditou no Bolsonaro, não havia pandemia do coronavírus. Então isso não foi elemento, não foi pauta eleitoral. E agora, se há alguma sondagem em relação à opinião do povo, elas estão dizendo, de acordo com as pesquisas, que o povo é a favor do isolamento social temporário, embora uma parcela do povo não siga essa recomendação, principalmente aquela parcela de baixa renda que precisa sair para ganhar o pão de cada dia. A visão do Mandetta, continuou o Bolsonaro, uma visão muito boa era da saúde, da vida. Na minha, entrava o Paulo Guedes, a economia e o emprego. Desde o começo eu tinha uma visão, e eu ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego, porque o efeito colateral não pode ser mais danoso que o próprio remédio. Bolsonaro, repetindo essas frases feitas, ele defendeu o fim do confinamento no dia 24 de março na TV, em cadeia nacional. Ainda bem que os governadores não seguiram por esse caminho. Se não houvesse isolamento social, a situação no Brasil certamente estaria muito pior nesse momento. E eu já vou dar os dados atualizados da sexta-feira. Então, o Bolsonaro só repete isso para tentar ganhar o crédito com as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro econômico, colocando ele, a responsabilidade pela crise, nas costas dos governadores. A crise inevitável com a pandemia do coronavírus. É claro que há modulações, e a gente está aqui todos os dias debatendo essas decisões que vêm sendo tomadas. Agora, o Bolsonaro continua. Essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito? Que muita gente já está tendo consciência que tem que abrir. Quer dizer, é o presidente dizendo que tem que abrir, só que dizendo que existe o risco de agravar a situação e que isso vai cair no colo dele. Olha, é claro, já está caindo, porque ele deu mensagens contraditórias em relação às recomendações do Ministério da Saúde e a gente está vendo o número de casos e o número de mortes crescerem. Então, de acordo com as pesquisas, houve uma perda de popularidade do Bolsonaro nesse período, mas é claro que o bolsonarismo sempre desqualifica essas sondagens. Agora, na quinta-noite, o Bolsonaro havia defendido ainda que as aulas devem ser retomadas nas escolas, o que contraria as atuais recomendações das autoridades de saúde. Tem que enfrentar a chuva, pô. Tem que enfrentar o vírus, disse o presidente. Não adianta se acovardar, ficar dentro de casa. Nós sabemos que a vida é uma só. Repare que o presidente da República está chamando as pessoas que ficam em casa de covardes, enquanto há pessoas lotando UTIs, como a gente vai ver, e morrendo nos hospitais. Sabemos dos pais que estão preocupados com os filhos voltarem à escola, mas tem que voltar à escola. Nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade que contraiu o vírus e foi a óbito ou foi para a UTI. Quer dizer, dizendo que as crianças precisam enfrentar isso. E vale registrar os fatos, segundo o Ministério da Saúde, já até registro de duas mortes de crianças abaixo de um ano de idade e uma morte na faixa etária entre 1 e 5 anos. E há também a morte de uma adolescente, a estudante Camilin Ribeiro, de 17 anos, que morreu na terça-feira, vítima da Covid-19 e foi tratada, inclusive, com cloroquina, de acordo com as informações da própria Secretaria Municipal de Saúde Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tomou o medicamento quando estava na CTI do Hospital Moacir do Carmo, no mesmo município. Mas o problema principal é que as crianças assintomáticas podem ser transmissoras da Covid-19 para os idosos. E criança é difícil de controlar. Então, muitas vezes, elas acabam chegando perto, acabam pulando, acabam pegando nos demais parentes e é difícil que essa progressão de contágio não aumente quanto mais se flexibiliza as medidas restritivas. É por isso que elas precisam ser devidamente calculadas de acordo com o impacto também no sistema de saúde para poder achatar aquela curva da qual se está se falando desde o começo. A gente vai ver isso em detalhes como está acontecendo nos estados e nas cidades. É preciso registrar aqui os números gerais. Foram 217 mortes registradas em 24 horas na atualização de sexta-feira, uma alta de mais de 11% sobre 1.924 óbitos, atingindo, portanto, 2.141 casos de morte no Brasil. Na véspera havia morrido 188 pessoas e antes 204 pessoas. Então houve uma pequena queda que na verdade nem é uma queda, uma oscilação, 204 para 188, porque depois aumentou o número de mortes em 24 horas para 217. Então a realidade, ela se impôs aquelas bravatas do Bolsonaro no domingo de que está começando a ir embora a questão do vírus e do Osmar Terra, que não ganhou o Ministério da Saúde na terça-feira, quando foi divulgado aquele áudio no qual ele dizia que a epidemia está desabando. Portanto, um recorde no número de mortes é melhor ser realista com o povo do que ficar aí dizendo declaração otimista que não condiz com a realidade. Agora, nem o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é aliado político do Bolsonaro, embarcou na narrativa dele, na recomendação dele. O Crivella disse na sexta-feira que respeita o presidente Bolsonaro, mas que não vai abrir as escolas neste momento porque ainda faltam dez dias para a chegada de equipamentos na cidade. O Bolsonaro pediu a abertura das escolas lá no dia 24 de março, quando ele deu aquele discurso da gripezinha na televisão só para registrar. E o Crivella continuou fazendo aqui uma comparação. Nós estamos construindo a nossa arca. Não é possível que por imprudência a gente adiante o dilúvio, que é o ponto máximo da nossa curva de contaminação. Portanto, Crivella mais prudente que o Bolsonaro. E nunca é demais lembrar que a prudência é a virtude primária na tradição do pensamento conservador. E eu não estou, claro, associando Crivella a essa tradição, que provavelmente ele nem conhece. Mas, nesse caso, está sendo mais prudente do que o Bolsonaro. E ele continua, não podemos ter contaminação em massa porque aí foge das nossas possibilidades de recurso. Pedimos que o TJ, Tribunal de Justiça, não abra cada vez que haja um pedido de liminar para abrir o comércio. Portanto, Crivella também sendo prudente em relação ao comércio. E por que ele está falando tudo isso? Agora vamos à realidade que a retórica bolsonarista ignora. As principais emergências do Rio de Janeiro estão sem vagas disponíveis em meio à pandemia. Os hospitais Albert Weiter, Salgado Filho, Souza Guiara e Miguel Cotto estão com 117 leitos de UTI ocupados. No Hospital Ronaldo Gazola, referência no combate à Covid-19, que é lá em Acari, na zona norte da cidade, a ocupação já chegou a 93%. A Prefeitura prometeu inaugurar mais 10 leitos de UTI nessa sexta-feira na qual estou gravando esse vídeo. E o Crivella disse que nos preocupa muito essas duas, três semanas à frente. nós acreditamos que depois nós teremos vencido o pior da nossa crise, o pior terá passado, sobretudo porque já teremos montado o nosso hospital e também o Gazola. Esse hospital é o hospital de campanha que estão montando lá para ajudar a atender a demanda. E também o Gazola estará funcionando a pleno vapor. Agora, mais um parêntese. No início do mês, sabe quem tinha falado do Gazola? O presidente Jair Bolsonaro. Chegou a usar o hospital como exemplo de que havia exagero na prevenção à Covid-19. Abro aspas para o presidente. Desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Desconheço. Muito pelo contrário, tem um hospital no Rio de Janeiro, o tal de Gazola, se eu não me engano, tem 200 leitos e tem 12 ocupados. Não é isso tudo o que estão pintando. Repito, não é isso tudo o que estão pintando, disse o presidente. Essa é mais uma daquelas frases, não é tudo isso, superdimensionado, fantasia, que o presidente da república passou semanas falando para depois, lá na frente, depois de muita pressão, depois da imposição da realidade, dizer que sempre falou em vida, sempre defendeu a vida e o emprego. Muito bem, desdenhou do coronavírus, portanto, e uma epidemia, uma pandemia, ela vai avançando. Então, a preocupação era justamente essa, que os leitos fossem sendo ocupados e causassem depois uma sobrecarga. Então, agora, já é 93% de ocupação das UTIs nesse hospital ao qual se referiu o presidente, sendo que outros já estão 100% ocupados. E o Crivella disse que uma estimativa do gabinete científico verificou a necessidade de 900 leitos clínicos e quase 400 leitos de UTI, ou seja, muito mais do que a capacidade da rede do Rio de Janeiro. E o Crivella defendeu também o isolamento social contrariando o presidente. Falou, é unânime isso, é unânime mais ou menos, o Bolsonaro não está defendendo não. Precisamos manter o nosso afastamento e isolamento. Pediram para que estudássemos novas medidas a serem implementadas e para que não diminuísse, sob hipótese alguma, esses números calculados que são de 70% de circulação nas ruas e 80% nos transportes. É importante lembrar que tem jovens que estão nos bares, na convivência social, que não respeitam o afastamento social e não manifestam os sintomas, mas podem estar contaminando outras pessoas nas suas casas ou no seu convívio. Exatamente o que pode ocorrer com as crianças também que frequentassem as escolas. O prefeito lamentou que nas favelas a ordem não esteja sendo obedecida. É o que eu já falei aqui, foi o assunto das minhas entrevistas com autoridades da saúde que estão disponíveis no canal de YouTube do Antagonista. O Crivella disse se essa infelizmente não é a realidade das nossas comunidades, nas comunidades, que são as favelas, que eu estou lendo as palavras dele. Não está havendo o afastamento social que nós sempre preconizamos. O dado que nos preocupa muito é que nesse momento nós ainda aguardamos os equipamentos que compramos no ano passado e que estão para chegar nos próximos dias. Segundo o prefeito, o afastamento social é maior no centro e na zona sul, na área nobre da cidade, do que nas zonas oeste e norte, que é uma área mais pobre. O Gasola está recebendo a cada três dias dez leitos. E se tivermos, essa questão é importante, e se tivermos pacientes disputando leitos? Hoje tomamos decisão que vamos contratar leitos privados. Nesse momento em que o hospital de campanha não está pronto, vamos fazer internações também em leitos privados. Agora, vamos aqui usar um exemplo concreto, porque muitas vezes todo esse debate fica só em números virtuais, fica só nas estatísticas. Olha o caso, por exemplo, do senhor Sebastião. Em meio a essa situação no Rio, pacientes com sintomas da Covid-19 aguardam por transferências para unidades com atendimento especializado registro G1. Foi o caso do motorista autônomo Sebastião de Azevedo Marques, de 61 anos, que morreu esperando por um leito de tratamento exclusivo para coronavírus. Sebastião deu entrada com sintomas da doença no dia 5 de abril em uma unidade de pronto atendimento no bairro Botafogo em Nova Iguaçu e chegou a ser entubado. Como o quadro de saúde se agravava, o idoso esperava por uma transferência, mas não resistiu. Então, isso aqui é o mundo real. Não é o fantástico mundo dos panos da claque bolsonarista, não é o fantástico mundo daquela retórica de todo mundo tem que ir para a rua. É preciso analisar a situação, o impacto do coronavírus na sociedade e no sistema de saúde, porque senão, o que acontece? Começa a morrer gente por falta de leito, começa a morrer gente no corredor do hospital, fica fila na porta e vai morrendo mais gente. Quem é responsável por isso? É o governador, no caso da rede estadual, é o prefeito, no caso da rede municipal, e eles estão tomando as medidas porque sabem que isso cai no colo deles. Agora, como o Bolsonaro se libertou disso, mesmo que tivesse dado a recomendação contrária, o STF disse que ele não tem poder de impedir as quarentenas determinadas pelos governadores e pelo prefeito, ele está tentando jogar já no colo dos prefeitos e governadores as consequências econômicas das precauções para a preservação da vida humana. Então, é simplesmente um jogo de narrativas políticas, porque o planejamento estratégico chegar a conversar e falar não, vamos abrir aqui, aqui tudo bem, aqui não, porque aqui é mais grave e tal, ele não apresenta esse plano, não apresenta sequer um estudo que baseie uma proposta daquele chamado isolamento vertical. Então, os governadores e prefeitos, e vocês podem não gostar de vários governadores, de vários prefeitos, a questão é, podem achar, inclusive, que eles também não estão nem aí para a vida da população, só que, se eles tiverem de responder por morte nos hospitais, isso pode destruir o capital político deles. Então, também por isso, eles tomam essas atitudes porque estão preocupados e o Bolsonaro fica preocupado lá com a economia, com a consequência econômica que ele não quer, pela qual ele não quer ser culpado e quer, inclusive, que os outros sejam culpados por isso. Então, esse é o jogo que está acontecendo nesse momento e ele sabe o quanto a economia é importante num ano eleitoral como o de 2022. mesmo que as pessoas saibam que o mundo inteiro entrou em crise econômica não por causa inicial, original, dos governantes, mas por causa da pandemia do coronavírus. Então, essas foram as declarações do Marcelo Crivella que também pregou o uso de máscaras, falou que vai publicar um decreto, assim como estão fazendo em Belo Horizonte, o prefeito, e também em Salvador, depois eu dou mais detalhes. Agora, no Ceará, o Ceará já tem todos os leitos de UTI da rede pública do SUS ocupados. Já tem uma corrida para montar novos leitos e o governador Camilo Santana do PT recebeu 20 leitos enviados pelo Ministério da Saúde para tentar lidar com essa sobrecarga do sistema. Então, essa é a realidade no Ceará para vocês verem que a situação está complicada em vários locais do país. Aqui em São Paulo, quatro hospitais municipais na Zona Leste têm 100% de ocupação na UTI. Até o momento são contabilizados 12.841 casos confirmados da Covid-19 no Estado com 928 mortes, 928, daquelas 2.141 do total nacional. Então, aqui em São Paulo é o epicentro dessa crise. É por isso que é preciso haver um cuidado maior em relação ao isolamento social. E é importante destacar o seguinte, teve uma manchete na Folha que foi a seguinte, coronavírus lota o hospital Emílio Ribas e médicos correm para evitar escolher quem morre. Olha a situação que está sendo descrito. A UTI do Emílio Ribas foi a primeira a ficar lotada na rede pública da cidade de São Paulo. São 100% dos leitos ocupados com pacientes de Covid-19. Vagas só surgem quando um paciente tem alta ou quando alguém morre. No hospital, médicos correm contra o tempo para adiar o momento em que esgotados os recursos terão de escolher entre quem receberá apoio para continuar vivo e quem não. Que foi o que aconteceu em alguns países da Europa. Portanto, uma situação muito delicada aqui no Estado. E lá no Amazonas, a declaração do governador que ganhou as manchetes na sexta-feira foi a seguinte, não vou ter mais onde colocar corpos. foi a declaração do governador Wilson Lima sobre o colapso do sistema de saúde do Estado. Abro aspas para ele, estamos trabalhando no limite. Todos os dias quando tem um paciente que agravou, a gente busca um leito daqui e um leito dali. Às vezes, um leito desocupa porque um paciente foi desentubado ou outro motivo. Mas hoje, a gente está no nosso limite. Em algum momento, nosso sistema de saúde não terá condição de atender todo mundo. Em algum momento, como já estamos vendo em unidades hospitalares, não vou ter mais onde colocar corpos. Essa foi a que virou manchete. Wilson Lima anunciou a prorrogação do estado de calamidade pública no Amazonas por mais 180 dias. E até a quinta-feira, o estado contabilizava 1.719 casos e 124 mortes. Então, vocês vejam que a situação em determinados estados é realmente complicada. O sistema de saúde está sobrecarregado e está na iminência de acontecer maiores tragédias nas portas e nos corredores dos hospitais. Agora, Belo Horizonte, eu falei que também vai obrigar as pessoas a usar máscaras. O prefeito Alexandre Calil do PSD disse que assinaria esse decreto endurecendo, inclusive, ainda mais as regras de distanciamento e isolamento social. Faremos a entrega para os miseráveis, os invisíveis. Não somos obrigados a entregar para a população. O restante pode fazer com meia, camisa, fralda, explicou o Alexandre Calil. E vale a pena ler as declarações do Carlos Starling, que é infectologista e membro do comitê criado lá para enfrentamento da pandemia em BH, que eu estou falando. As máscaras vêm num contexto de uma série de medidas para depois se fazer uma flexibilização orientada. Não podemos ter uma desmobilização irresponsável. BH está indo muito bem no isolamento social. Se olharmos os números, você vai perceber que o esforço da população está sendo compensado. Não podemos relaxar. O vírus está circulando e não chegamos no pico ainda. Precisamos ter um achatamento dessa curva para que as medidas preventivas sigam sendo implementadas com conhecimento científico e as estratégias de flexibilização também. Epidemia não se resolve no sprint, e sim como uma maratona. Tem que ir dosando seu esforço. As medidas têm lógica e lastro técnico e vão sendo tomadas a conta gotas. A estratégia é um indivíduo proteger o outro. O objetivo é ter menos mortes. Tendo menos mortes, temos capacidade de reagir melhor economicamente. E lá na grande BH, como se chama, pelo menos 11 cidades também tornaram obrigatório o uso da máscara. Em Salvador vai haver, inclusive, multa. O prefeito de Salvador, SM Neto, anunciou isso, que as pessoas que não usarem máscaras nas ruas da capital serão multadas em caso de reincidência. Além disso, usuários de transporte coletivo não poderão entrar em ônibus ou trem sem máscara. E segundo a SM Neto, quem estiver com passageiro sem máscara será multado administrativamente e vai ter uma multa administrativa para todas as pessoas no carro sem máscara. Nesse decreto, o prefeito ainda prorrogou a suspensão das atividades em shoppings e estabelecimentos comerciais, além de clubes sociais e esportivos. Portanto, indo contra também as vontades do presidente. o acesso às praias também continua proibido. Então, esse é um panorama do que está acontecendo em várias cidades, em vários estados, para vocês verem que a situação é bem diferente dessa recomendação, dessa retórica que o presidente vem adotando e é por isso, claro, que o Nelson Tai não tem como chegar no Ministério da Saúde e de repente fazer o fim do isolamento social, o fim do confinamento. Primeiro que não tem nem poderes para isso, porque envolve a decisão dos governadores e dos prefeitos. Mas ele poderia fazer uma grande recomendação, só que a situação precisa ser analisada conforme o impacto no sistema de saúde. Inclusive, aqui em São Paulo, por exemplo, a quarentena foi prorrogada até 10 de maio e há muita discussão a respeito das cidades do interior, onde ainda não houve um nível alto de contágio. Mas há também, isso acontece em vários estados, não é só aqui não, existe a preocupação do governador local com a estrutura do sistema de saúde nas cidades menores para absorver a demanda se o contágio aumentar. Então existe um tempo e esse tempo da quarentena foi fundamental para isso em vários lugares do Brasil, para que os sistemas de saúde fossem buscando os equipamentos necessários para absorver a demanda. É isso que continua acontecendo, porque o país carece de equipamentos, carece de equipamentos de proteção individual, os EPIs, carece dos kits de testagem de positivo, negativo, de testagem massa, que é o ideal que o Brasil está procurando, lutando, tem empreendedores aí produzindo, como aquele que eu entrevistei, e tem busca por importação, por essa compra, precisa de ventiladores mecânicos, desses respiradores, o Rio de Janeiro está esperando chegar umas centenas, alguns ficaram em São Paulo, então é preciso preparar o terreno para que as medidas restritivas vão sendo relaxadas de uma maneira calculada de acordo com os números e as estatísticas. Agora, ficar soltando bravata, ficar soltando narrativa política é muito fácil e é isso que a gente está vendo por aí, uma grande preocupação com créditos, com onde vai cair a responsabilidade, onde vai cair a culpa, uma preocupação maior com isso do que com a gravidade, o risco para a vida humana dos brasileiros. Eu sou Felipe Moura Brasil, você acompanha tudo aqui em oantagonista.com em youtube.com barra oantagonista. Um grande abraço e até a próxima.